De Deus São as coisas que Ele criou Para nos alegrar De Deus É o orvalho do céu É o favo de mel É a fonte, a murmura De Deus É a folha caída De Deus É o caminho e a vida De Deus É o agora O amanhã É a glória De Deus eu sou De Deus É você É a glória De Deus É a criança em silêncio Esse mistério imenso Que me faz pensar Nas coisas Nas coisas que Ele criou Das quais é o Senhor Que Ele fez Para amar De Deus É a folha caída De Deus É o caminho e a vida De Deus É o agora O amanhã O amanhã É a glória De Deus Eu sou De Deus É você É a glória É o amor É o amor É o amor É o amor Obrigado.